A CDTL reconhece o orçamento no PSJD, apoio à preparação de eventos e a Games e a ONU. A CDTL reconhece o orçamento de transferência pública do PSJD para a preparação de Games e a ONU CDTL. A CDTL reconhece o orçamento no PSJD para a preparação de Games e a ONU em fevereiro e a deslocação do continente do Timor-Leste para o Brasil em Cambodânia. A CDTL reconhece o orçamento no PSJD para o Brasil em fevereiro e a ONU em fevereiro e a ONU em fevereiro e a ONU em fevereiro. E a ONU em fevereiro e a ONU em fevereiro e a ONU em fevereiro. O orçamento no PSJD se usa por atletas no PSJD para os os anúncios no PSJD para a preparação de Games e a ONU em fevereiro e a ONU em fevereiro. o fardamento para a preparação. Agora é uma tenderação, porque a cotação é a companhia que merece, mas o que fornece o farde durante a preparação. A alocação é a Confederação do Esporte Timor-Leste. A preparação para o atleta Ciro, o Rockers, em janeiro. Agora, em janeiro, a etapa mais, em fevereiro, em janeiro, a formação, treinamento técnico. Depois, em março e abril, a gente concentra a FAT em Roma para a controle daquilo. E a gestão, a nossa, concentra a Confederação do Esporte Timor-Leste. Agora, em fevereiro, agora, a gente faz o exercício, a gente facilita a federação para a gente e as condições para a gente utilizar para as atletas. para as atletas. O Orçamento Iracné apoiado a modalidade Nen, que inclui futebol e natação. No plano de modalidade, onde se participa em games, atletismo, taekwondo, carretero, voleibol praia, boxe, sadrês, natação e futebol. David Gonçalves, Xiamen.